Boa tarde, boa tarde a todos, Lírio, boa tarde, mais uma vez um prazer ter você dentro da sua casa, antes de mais nada, cliente da Genial há tanto tempo, então, obviamente, é uma felicidade muito grande nossa ter você nesse evento que fala sobre investimento, que fala sobre trading, que fala sobre como construir riqueza através de investimentos na Bolsa. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, eu sei que você, a gente conversou há um tempo atrás, você falou que você se entende muito mais como um empreendedor do que como um investidor, mas você tem uma história de investidor muito bem sucedida, muito rica e que começou há muito tempo atrás, você podia contar um pouquinho para a gente como é que isso começou e de que forma a sua história como investidor ajudou na sua história de empreendedor? Bom, boa tarde a todos, alguns me conhecem, outros não, eventualmente eu vou repetir algumas coisas que já são familiares para a maioria dos nossos ouvintes. Mas para ser investidor precisa ter dinheiro, você precisa ganhar dinheiro. Então, eu sou empreendedor, me considero empreendedor e continuo no ramo. Eu sou ativo, sou presidente da Inova, que é uma empresa sucessora da Videolar, hoje atuando na área petroquímica, nós passamos pelas mídias e acabamos na petroquímica. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando, era o equivalente ao valor de um Fusca, que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, em que dois anos depois sobrou dinheiro para um jantar. Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico, montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que se chamava Audiolar, lá no Sul, primeiro videoclube, pré-locadoras de filmes. E, em 87, eu saí para criar a Videolar. Então, teve a sequência da Videolar e, em 2014, nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar e passamos a operar no petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, em 71, num pico de mercado muito grande da época. Os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo, em 86, com o plano... Cruzado. Foi o Sarney, Cruzado. Cruzado. Foram vários planos que a gente esquece o nome, mas, enfim, o plano Cruzado, em que o mercado também explodiu e eu, o idiota aqui, fui lá de novo. Colocou dinheiro. Essa vez eram 500 mil dólares, da época. Para, em 87, vender, perdendo mais da metade. E, em 88, então, comecei a Videolar. Inicialmente, foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2 a 0. 2 a 0. O mercado estava me ganhando de 2 a 0. Aí, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com uns trocos que não dava nem para ir jantar, o pessoal... O mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós operamos a pleno. E, no começo de 92, teve o primeiro dividendo, já foi interessante, porque eu tinha colocado toda a minha grana nesse novo negócio, foi equivalente a 2 milhões de dólares. E aí, eu precisava recuperar o Fusca e os 300 mil dólares de 85. Sem matar o jogo, não é? É, eu queria, na verdade, ganhar o jogo, mas o que aconteceu foi que o mercado, naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano agora está caindo um pouco, na época o mercado chegou a cair 90%, era de doer, está certo? Mas eu entrei exatamente nessa época, porque eu peguei um gráfico em que mostrava os picos do gráfico, e eu tinha entrado nos dois, 71 e 86. E aí, nessa época, o mercado tinha avalado, e eu entrei com 2 milhões de dólares, com firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já dobrou. Eu me lembro que a ação predileta, naquela época, na minha carteira, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia, valia, o PL era menor que 1, quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual, imagina a situação. Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de 2, 3, quando o normal é ser 10, 15, não é? Bom, esperei um pouco e tal, em 96, eu comprei uma participação de um sócio que eu tinha na época, a Videolar, e realizei 8 milhões de dólares. Aí eu fiquei sossegado, tinha comprado já a empresa praticamente toda, e voltei em 98, que é esse fundo que chama Geração Elepar, que nós vamos mostrar adiante a performance dele de 98 até hoje. Então, rapidamente, eu sempre continuei em negócio, comecei com uma loja em 78, fiquei até 87, depois 78, 87, 88 até 2014, na área de mídia. Nós fomos líderes disparados, praticamente a única empresa no mundo que fornecia para todas as majors, que são as donas dos filmes, Fox, Warner, Paramount, por aí vai, e também na música. Mas só que o mercado cresceu muito rápido e caiu muito rápido, como todos vocês sabem, e de tal forma que a gente teve que inserar essa operação de mídia e mergulhamos em petroquímica. Já tínhamos uma operação petroquímica em Manaus desde 2002, mas em 2014 nós assumimos uma empresa no Polo Petroquímico do Sul, chamada Inova, e que é com ela que nós seguimos a vida, espero não ter mais necessidade de trocar de atividade. Está certo. A gente vai falar um pouquinho mais de petroquímica para frente, falar um pouquinho da Inova, mas eu queria que você falasse também o seguinte, ninguém consegue ter o sucesso que você teve no mercado como investidor sem ter muita disciplina, sem ter algumas regras de atuação muito claras. O que você usa no dia a dia, o que você usou ao longo dos anos como sendo, vamos dizer assim, as suas linhas mestras para investimento em Bolsa de Valores? Evandro, há 10, 12 anos atrás, acho que 2009, 2010, eu fiz algumas palestras na época, na geração, na geração futuro, que vocês acabaram... Para quem não sabe, é a predecessora da Genial Investimento. Vocês assumiram, e teve várias, inclusive está no YouTube, quem quiser ver, acha meus princípios de 12, 13 anos atrás, que não mudaram nada. Está certo? Então eu montei na ocasião, eu queria ver se você consegue pôr aí... Podemos subir os slides? 10 mandamentos. E mandamentos são coisas para serem seguidas, não é? Mandamentos, está aí não, na religião, mandamento não é para transigir, mandamento é para seguir. E eu formei os do meu ponto de vista, não é? São controversos, tem alguns que aceitam, outros não aceitam, mas são os meus, está certo? Como investidor. Claro. Se puder aí, nós podemos dar uma... Deixa eu passar aqui para os mandamentos do Liga, que eu acho que isso vai ser interessante para... Rapidamente, aí estão. Para o público. Então, se me permitir, vou dar uma comentadinha rápida. Por favor. Afinal, o nosso tempo também tem limite. É isso aí que você falou, não é uma regra única, nem todo mundo tem que concordar com tudo, mas acho que, dado o seu sucesso ao longo dos anos como investidor, acho que é muito interessante para o nosso público, que é um público que está começando a investir em Bolsa, entender como você pensa. Exatamente, é uma maneira de ver. Eu, inclusive, já apanhei uns amigos que fui falar mal do comércio e eu apanhei, mas enfim, são... Você tem que ter opinião. Eu tenho opinião, aliás, não me falta. Então, são dez sequências ali que eu vou comentar rapidamente, porque precisaríamos seguramente muito mais tempo. Mas eu começo com o primeiro, IPOs, tão populares. IPOs é uma sigla usada para as aberturas de capital para o mercado, para o investidor. Então, aqui é o seguinte, se ninguém fizesse IPO, não existiriam empresas no mercado. Então, tem esse parênteses. Mas o que acontece com os IPOs é que, na maioria das vezes, eles são complicados, para dizer pouco. Porque há muito banco intermediário que puxa preço e que faz muitas apresentações e tal. Quem paga isso vai ser o novo investidor. E se você observar os IPOs, você pode pegar, nos últimos dois anos, você vai ver que a maioria está abaixo do preço de lançamento. portanto, eu prefiro até pagar um pouco mais caro depois, mas deixa a empresa, aquilo que ela promete, deixa ela cumprir, performar como ela promete. Então, a IPO não é uma coisa que me atraia. Está certo? Já até entrei no, entrei na CSN Mineração, quebrei um mandamento meu, o resultado. Claro, estou levando na cabeça, porque investi a R$ 8,50 está R$ 5,00. Esse ano, não precisa ir muito longe. Então, fui quebrar o mandamento, joelha no milho. Está certo? Estou perdendo. A segunda é, diversifique pouco. Avalie uma ação por mês, e eu acho exagerado, uma por ano já é demais, mas, enfim, o pessoal gosta de treidar, e que seria das corretoras, se o pessoal não comprasse e vendesse. Aliás, o prazo médio que a turma fica com ações no Brasil é menos de 60 dias. O Ibovespa gira 30, 35 bi por dia, dois meses, 40 dias úteis, dá um trilhão e não sei quanto que vai girar em 60 dias. É o free float que tem no mercado. Então, o mercado opera realmente direto, direto, não para, ninguém não consegue sossegar, que é o mandamento que eu prego, que não tem que ir se mexendo, tem que, infelizmente, mas quem quiser operar, opere aqui com a Genial, que está muito bem servido. Então, diversificar pouco. Por que tem que diversificar pouco? Porque você tem que avaliar a empresa que você está investindo. Não de orelha, mas você tem que olhar o balanço, tem que olhar uma avaliação, o fundamento, o fundamento que é importante. O terceiro é, mirem empresas de baixa concorrência e bom fluxo de caixa. Essas são as famosas empresas protegidas. Quer dizer, eu, para montar uma mineradora, concorrei com a Vale, tenho que reencarnar umas três vezes, está certo? Mas ela está lá, apesar de estar apanhando agora, mas é uma empresa com fundamentos excelentes, produto excelente, enfim. Então, empresas que têm uma certa proteção. Eu gosto de eletricidade, gosto de siderurgia, gosto de mineração, gosto de petroquímica. Esses são os setores que eu acho que têm uma boa proteção, difícil de você entrar como novo no mercado e você querer achar que vai acontecer. Bom, a quarta... Hoje, esse mandamento eu já poderia até tirar um pouco, ou mudar, porque, na verdade, na época, quando eu escrevi sobre isso, existiam muitas empresas que abriam capital fora do Brasil, ainda tem, mas menos. E eu sempre digo, é difícil você avaliar as regras brasileiras, a legislação brasileira. Imagina você cair na mão de outro país, é complicado. Então, países exóticos, então nem se fala. Quinto, não compre empresas que deem prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Mas que coisa mais idiota, não é? Qualquer um sabe disso, não é? Empresa dando lucro. Mas, hoje em dia, o que não falta, principalmente na Bolsa Americana, são empresas que dão prejuízo com valuations incríveis. Esperando que aconteça um milagre. E alguns acontecem até, mas muito poucos. Então, é o óbvio do óbvio. Fique com empresas que deem resultado. No sexto, vamos ver, essa é importante, principalmente para quem tem uma grana um pouco maior. Porque se investe em mil reais é uma coisa, dez mil é outra, dez milhões é outra, e por aí vai. Então, tem empresa boa, mas com liquidez muito pequena. Tem empresa que opera com, sei lá, com dois, três milhões ou a menos por dia. Por dia. Então, para você fazer uma posição ali, quando você tem um patrimônio, um fundo que é razoável, você não consegue nem entrar e nem sair sem fazer barulho. Você entra fazendo subir essa ação e você sai fazendo ela cair. Então, na minha opinião, você tem que entrar com empresa que a tua entrada e a tua saída ela seja imperceptível ou muito pouco percebida. Está certo? Então, a liquidez, isso chama-se liquidez, é o que você negocia de ações, de valor por dia naquela empresa. Sétimo, busque empresas baratas, boas e baratas. Muitas empresas boas no mercado e muitas empresas baratas. O segredo está em você associar essas duas qualidades, que aí você, por essa vem, dado o terceiro mandamento, de avaliar a empresa. Então, tem que ser empresa boa e empresa com oportunidade do mercado, como está acontecendo agora, por exemplo. Oitavo. Jamais dê ouvidos aos espíritos santos de orelha. Analise, avalie e tome sua decisão. O que mais tem no mundo é espírito santo de orelha. Aliás, quanto mais jovem, mais ativo é o espírito santo. Os jovens sabem tudo. É o famoso bisu, não é? É, pô, dica quente, essas coisas não funcionam. Aliás, quando alguém me diz que tem uma dica quente, se é dica quente, é um inside information. Inside information é crime. Então, quando o cara vier com uma dica quente, eu digo, por favor, fique com você, use-a, não me passe, porque eu não vou considerar, a não ser que eu vá avaliar e realmente que a dica seja. Mas não tem esse igual de dica quente. Faça o dever e avalie. Se não tiver condições de fazer isso, entregue sua grana, seu investimento na mão de quem faz isso por você. Está certo? Vai te cobrar uma taxinha, mas almoço de graça não existe. Não é? Essa é para hoje. Coragem e personalidade na maré contrária. Na queda, controle o medo e fique quieto. Recolha-se a posição fetal. Porque você pode ser chutado, você pode apanhar para caramba, mas vai doer menos. Eu lembro que ano passado a gente fez uma live com você com um índice a, sei lá, 70 mil pontos, alguma coisa assim. É menos, estava 60 e pouco. Exatamente. E num instante foi a 130, agora está a 100 e alguma coisa. Enfim, você vê que o eletrocardiograma continua funcionando. Pá, pá, pá. Enfim, não muda. No mundo não muda nada. Então, você tem que se controlar. Você não achar que o mercado vai para zero e também achar que vai ao céu, que as árvores crescem até o céu. Não cresce. Mais fácil cair do que ter esses excessos. Então, tem que... É a situação de hoje, Pô. E é duro, porque parece que entraram, esse ano, 3 milhões de pessoas físicas no mercado. É isso? Na verdade, o número de pessoas físicas na Bolsa acabou de bater 3,3 milhões de CPFs, vindo de 500 mil a 3 anos atrás, alguma coisa assim. Você imagina essa turma que recentemente chegou e está perdendo. Eles acham que aquele dinheiro que eles colocaram vai sumir. Na verdade, emprestou para o mercado, quando está caindo. Vai devolver e a volta, a subida, sempre supera o índice anterior. Está certo? É histórico. O índice agora, esse ano, chegou a 130, agora está caindo uns 15%. 105, 106. Qualquer coisa assim. Mas vai voltar, vai voltar. Quando? Bom, se você tiver a resposta, você põe o preço. Então, não existe de quando. Aliás, isso que é o bom do mercado. O mercado é bom porque ele é instável mesmo. É renda variável. Bom, depois disso, você tem que se divertir um pouco. A vida não é só... Não pode levar tão a sério. Você não pode se levar tão a sério ao nível de, de vez em quando, você se premiar e catar alguma coisa no meio daquele monte de empresas que existem, de capital aberto, ou alguma que foge dos fundamentos acima, põe uma graninha lá, um, dois por cento do teu patrimônio, três, nunca mais que cinco, e você acha que aquela empresa realmente está subavaliada e é uma grande oportunidade, fugindo lá da boa e barata, fugindo... Certamente, está barata, mas boa nem tanto, mas tem uma promessa de melhorar. Então, acho que vale a pena apostar num azarão, um pouquinho de dinheiro, que já tive boas surpresas com isso. É mais ou menos isso. Não, super bacana. Eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora, ouvindo a sua história, vão com certeza lembrar dessas lições que você deixou. Foram duas tentativas bem mal sucedidas na Bolsa, antes de você realmente pegar, vamos dizer, a manha do negócio. Bolsa não é um negócio que se aprende de um dia para o outro como ganhar dinheiro. Eu acho que vale a pena, vou passar aqui um outro slide do Lírio, que ele tem, que é a performance do fundo desde 1998, que eu acho que é um número, Lírio, impressionante. Eu não sei quanto vai ser elegível para a turma aí, mas o resumo dessa história é o seguinte, está ali em cima, esse fundo que chama Geração Lepar, começou em setembro de 1998, portanto, há 23 anos, fez agora em setembro. Então, naquela época, uma cota era um real, e para quem não se lembrar, o real também valia um... Era um dólar. O dólar valia um real, não é? Então, vamos dizer, só para ter uma referência em dólar, estamos falando que a cota era um real, o que equivalia na época, em agosto, setembro de 1998, depois teve uma crise asiática, sei lá. A desvalorização foi logo em janeiro de 1999. Enfim, teve crises e crises, vamos ter mais. Então, um real naquela época vale, eu tenho aqui dados que o grande Selmo fez aí para mim, de setembro de 1991, para exatamente fechar 23 anos. Então, essa cota, aquele um real vale, valeu em setembro desse ano, 141 reais. É só 14 mil por cento de performance, é isso? Já valeu 169, já deu uma queda e depois disso caiu mais um pouquinho, enfim. Mas faz parte. Então, a rentabilidade é 14 mil por cento, mas isso é uma falácia, tem que olhar a rentabilidade anual. A rentabilidade anual equivale, seria a mesma coisa que você receber esse valor, 24 por cento ao ano, todo ano, sem falha. Então, teve anos aí, evidentemente, em 99 subiu 140 por cento, teve, se você pegar 2008, a crise de 2008, caiu 38. Enfim, teve aí várias emoções, emoções não faltaram, tanto para o bem como para o mal. E as emoções não vão acabar. A gente estava, por exemplo, conversando agora antes do painel, um dos grandes acertos seus recentes é Braskem, no setor petroquímico. Por acaso, hoje teve uma performance ruim, mas, enfim, a performance da ação esse ano, nesses últimos meses, foi espetacular. E aí, só para poder encerrar e você falar um pouquinho da Inova, dado que a gente está falando de Braskem, setor petroquímico, como está o negócio da Inova, porque, de certa forma, é embalagem, é um pouco, dá um pouco de sentimento da atividade econômica. Como é que está a Inova hoje? Que bom que você citou Braskem. Na verdade, aí foi uma análise minha, o mercado desde julho, agosto do ano passado, o mercado de consumo de petroquímicos mundial explodiu. O uso de máscaras, o uso de delivery de comida, delivery de produtos, fez com que o consumo de plástico, além dos usos normais, entrassem essas novas utilizações. Então, eu fiz uma posição grande de Braskem, porque eu tinha informação da minha empresa que nós estávamos operando a pleno, apesar da pandemia que estava por aí. Então, foi uma oportunidade que ninguém me falou, uma conclusão que eu tive, e fiz uma posição importante nessa companhia. Que ela soltou o balanço ontem, o mercado ganhou 3,5 bilhões, mas o mercado não gostou. Hoje está castigando ela com 10% de queda. Não sei o que o pessoal esperava, mas a companhia está valendo 2,10 bilhões, duas gerações de caixa ou três lucros. Todo mundo acha que vai cair. Na verdade, o uso petroquímico seria maior se não faltasse chips. Muito carro hoje está deixando de ser produzido, porque há uma crise mundial de chips que, imagina-se, vai ser resolvida só em 2023. As previsões por aí. Então, estaria melhor se não tivesse esse problema. Mas, para entrar em novos negócios petroquímicos, precisa de três a quatro anos. Então, quem está, está. Quem não está, vai começar a ver se o mercado permanecer alto, vai começar a investir, e vai levar uns três, quatro anos para começar a colher. Com referência à companhia que eu dirijo, da qual compramos da Petrobras, em 2014, um negócio totalmente ilícito, tanto assim que não precisei ir para Curitiba, em um momento, e nem vou ir. Aliás, põe no curículo que não fez. Interessante. Mas, enfim, a companhia, este ano aqui, ela está faturando o dobro do ano passado, sem lançamento de novos produtos. Quer dizer, nós estamos, evidentemente, vendendo volumes um pouco maiores, mas o que aconteceu foram que os preços das commodities petroquímicas, elas praticamente dobraram um dólar. O dólar nem mais varia, porque o ano passado já estava nessa faixa que está girando hoje. Então, o ano está sendo muito bom, com demanda firme, boa, estou falando agora, esse mês aqui, seguramente já está na projeção, vai ser o recorde absoluto de vendas. Está certo? Então, o mercado, na área petroquímica, está bom. Bom para ótimo. O mercado está sendo penalizado, o que está acontecendo aí. Eu não sei qual é a desgraça que a turma está vendo para bater tanto em empresas boas. provavelmente é por causa da situação política, da insegurança, da insegurança, algumas coisas jurídicas, algumas coisas complicadas que estão acontecendo. Mas, nesse momento, é a hora. se alguém tiver uma grana, é a hora de investir, e quem estiver dentro, não saia agora. Ah, vai cair mais? Pode até ser que caia. Caia mais. Nós estamos vendo ali alguma turbulência para o ano que vem, mas o mercado sempre antecipa a graça e também a desgraça. Então, acho que a desgraça já está bastante precificada. Lírio, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a plateia aprendeu muito com você. Muito legal ouvir você falar da Innova também, particularmente aqui, eu vou declarar que tenho o sonho de trabalhar aí nesse IPO. Apesar do que você falou com relação aos IPOs, vamos trabalhar junto aí para esse ser o melhor IPO da história do Brasil, quando for a hora de fazer o IPO da Innova. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aula que você deu. Como eu falei, tenho certeza que a plateia aprendeu muito sobre uma história, uma das maiores histórias de empreendedorismo e de self-made que a gente tem aqui no Brasil, que é a sua. Muito obrigado e parabéns por tudo que você conquistou ao longo dos anos. Ivandro, obrigado a você, a toda a equipe da Genial, pessoal que está aqui presente, pessoal de casa, que está nos assistindo. Com referência ao IPO da Innova, vamos esperar um pouco. Não podia deixar de vender meu peixe. Que eu acho que nós vamos crescer mais. Eu sou um eterno otimista, é uma pena que o Brasil tenha ficado um pouco atrás da média dos países nos últimos 40 anos. É uma pena, mas aos 67 anos, eu me sinto um jovem ainda e creio que nós vamos ter um país melhor. Eu não desanimo, não. Muito obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí